Alvimar Eustáquio de Oliveira, o Mazinho, nasceu em Belo Horizonte, no dia 20 de fevereiro de 1948. Esse habilidoso atacante chegou ao Santa Cruz, aos 29 anos, em 1975, desacreditado. Além do mais, o técnico do Santa, na época, era Enio Andrade o responsável pela saída dele do Grêmio. No Recife, Mazinho teve um começo difícil, passou por contusões, mas acabou se firmando e virando ídolo. Ficou conhecido na época como o Deus de Ébano. Também conhecido como Mazinho, Alvimar Eustáquio de Oliveira nasceu em Belo Horizonte, no dia 20 de fevereiro de 1948. Mazinho ganhou destaque no Campeonato Paulista de 1970, quando defendia o Paulista Futebol Clube da cidade de Jundiaí. No segundo semestre de 1971, seu passe foi negociado com o Santos Futebol Clube. No time da Vila Belmiro, Mazinho disputou muito bem o Campeonato Brasileiro de 1971, embora uma forte concorrência de bons atacantes o tenha colocado posteriormente em segundo plano. Em 1972, Mazinho foi transferido para o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Entretanto, o sonho de brilhar no tricolor gaúcho esbarrou nos planos do técnico Doutro Menezes, que nunca escondeu sua preferência pelo futebol de Lairton. Depois, no comando de Milton Coelho, Mazinho voltou ao time e jogava mais recuado, uma postura bem diferente do esquema de jogo adotado mais tarde por Carlos Fronier. Depois de passar pelo Santos, Mazinho foi colocado de lado no Grêmio pelo técnico Doutro Menezes, que, sem muitos horizontes no Grêmio, Mazinho foi emprestado ao Fluminense em 1974. Em fevereiro de 1975, uma boa proposta do Santa Cruz poderia ser o remédio perfeito para voltar aos melhores dias. De acordo com matéria publicada pela revista Placar em 7 de novembro de 1975, Mazinho abriu mão a um salário de 16 mil cruzeiros mensais no Grêmio para firmar compromisso com o time do Arruda por 12.500 cruzeiros. O que parecia um péssimo negócio foi, na verdade, um grito de independência. Encostado no Grêmio, Mazinho queria mesmo era jogar e, para isso, aceitou o passe livre em troca dos 192 mil cruzeiros de salários que tinha direito pela rescisão do contrato. Todavia, a permanência no Santa Cruz foi uma verdadeira gangorra de altos e baixos, uma experiência marcada por acontecimentos que quase colocaram um ponto final em sua carreira. No Campeonato Nacional de 1975, Mazinho atravessava um grande momento ao lado de jovens estrelas, como Givanildo e Ramon. O valente Santa Cruz era a grande sensação da temporada com resultados surpreendentes, inclusive fora de casa. O memorável triunfo sobre o Flamengo por 3 a 1 em pleno estádio do Maracanã foi considerado como a cereja do bolo, um resultado que valeu a classificação entre os quatro melhores da competição. Contudo, Mazinho sofreu uma grave contusão que o levou direto para a mesa de cirurgia. Quando voltou aos gramados, Mazinho precisou enfrentar a indiferença do técnico Enio Andrade, que antes, nos tempos do Grêmio, colocou seu nome em disponibilidade. Eu digo que, no Santa Cruz, tive grandes alegrias e uma grande tristeza. Alegria com a campanha de 1975, com a ajuda que demos para construir a história do clube. Mas também com a tristeza de ter, praticamente, encerrado minha carreira aqui, por conta de uma lesão no joelho, em um jogo com o Flamengo, no Maracanã. Estava prestes a ir para a seleção brasileira em um dia e, no outro, quase não conseguia andar. Também fiquei de fora da semifinal contra o Cruzeiro. No início de 1977, o técnico Joubert desembarcou em Recife para acomodar o Santa Cruz. Uma de suas primeiras preocupações foi saber como estava o atacante Mazinho, que praticamente não jogou na temporada de 1976. De acordo com um artigo publicado pela revista Placar em 11 de março de 1977, o Inferno Astral de Mazinho começou em agosto de 1975, quando foi acusado de doping em uma partida pelo Campeonato Pernambucano diante do América. Castigado com uma suspensão preventiva de 60 dias, Mazinho apresentava uma justificativa bem aceitável para o aparecimento das substâncias consideradas proibidas. Na época, Mazinho tomava medicamentos para emagrecer, uma evidência que foi determinante em sua pronta absolvição pelo TJD de Pernambuco. Apesar do incentivo declarado pelos torcedores e pela imprensa local, Mazinho continuou no banco de suplentes por um tempo considerável, até que finalmente recebeu um voto de confiança. Preterido pelo técnico Gradim, em 1978 Mazinho foi negociado com o Esporte Clube Bahia, uma passagem apenas modesta. Em 1979 uma boa oferta o colocou no caminho da Ferroviária de Araraquara. Também jogou no São Carlense em 1980 junto com Pio, seu companheiro nos tempos de Santa Cruz. Pela equipe de São Carlos encerrou sua trajetória nos gramados. Em seguida iniciou como treinador na mesma ferroviária onde atuou. Comandou também o Corinthians de Alagoas, Caldense, Confiança, Ituano, Jabuticabau, Jalezense, Mojimirim, Radiun de Mococa e Tupã, além de orientar o quadro de juniores do Brasiliense e da Ponte Preta. Atualmente Mazinho reside na cidade de Araraquara e aguarda propostas para continuar seu trabalho como treinador. E aí galera do Só Pôster e Fotos de times de futebol. Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!